Fala ai galera, boa noite Boa noite Beleza Boa noite Tava eu de um lado Ela ta chegando ainda Tava eu de um lado Me deu Nos fudemos nessa caralho Mas vai ter volta Seus filhas da puta Mudando de lado Extermínio Larga o aço Que porra Deu a mania Está do seu lado! Tchau, tchau. Tchau. Só sobrou você, cara. Sem barulho, porra. Eu que... É o comando, caralho. É bom se fuder, bando de filha da puta. Respira aí que tem mais. Extermínio! Larga o aço, porra. Ah, meu Deus. Cuidado! Tem, tem que pular. É isso aí. O que que eu estou fazendo? A meu deus! Que azar do caralho! Puta que pariu! Ah! Ficou as costas! Ficou voar, cara! Ficou olhar! Tchau, tchau. Fica quieto, deda a nós, tu morre. Ah, não. Essa partida acho que eu fiz o limpo. Nos fudemos nessa, caralho, mas vai ter volta, seus filhas da puta. Mudando de lado. Extermínio! Larga o aço, porra! Vai, vai, vai. Pega, vai. Seam assim. Pegas. Caralho, susto do cacete. Eu não aguento mais tanto lambivir. E ai bicho? Acho que meu test voltou e eu estou... Está voltando ai. Está caixinha aqui. Estou no fone. Está voltando ai. Ninguém mais. Ficou. Chupa meu dedo. Caralho. Está fudido só tempo vivo mané. Vê se não se mata caralho. Porra. Porra para frente caralho. Só vou descer você no saco seu merda. Vem vindo. Nos fudemos nessa caralho mas vai ter volta seus filhas da puta. Mudando de lado. Extermínio. Larga o aço porra. Porra para frente caralho. Vou arrombar um brindão desses filhas da puta. Fala ai galera. Boa noite. Fala boa noite. Boa noite. Boa noite. Estava do seu lado. Estava do meu lado não. Nossa. E eles o César. Puta tinha que ser o César. Perdeu ó lá. É o comando caralho. Vamos se fuder bando de filha da puta. Perando nada. Mudando de lado. Esse cenário ora. Poxi. A validez. Extermínio. Larga o aço porra. Fala! 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 Fala!